E é isso aí, então, a essa turma toda aí, muito legal, muito obrigado. E agora, para encerrar com chave de ouro, eu vou chamar um cara que ele andou pelo Brasil inteiro, mas veio fazer sucesso aqui no programa Alegria, Alegria. Eu chamo para o aplauso, para o carinho de vocês, esse que breve será sucesso nacional. Felipe Almeida. Música, Música, Música! Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal de Canoas, Rio Branco. Essa música então é dedicada, meu amigo Rutiá e sua esposa. Obrigado por tudo. Valeu, valeu, obrigado, gente. Olhe para mim Você verá Quem sempre sonhou Me procure No coração Estarei por um lado esperando Amor Não diga Que sofri em vão Não pode Fazer isso, não Olhe nos olhos Veja a solidão Pois sou seu anjo Olhe para o céu E vai encontrar Um anjo A chorar Pois não é permitido Eu te amar É isso aí, gente. Com o sucesso de Felipe Nosso programa vai terminando Com muita alegria Com muita satisfação Obrigado, minha amiga dona de casa Minha confirmada Meu confirmado Foi muito bom estar com você Sábado que vem tem mais A alegria continua Obrigado Fiquem com Deus Até sábado que vem Se Deus quiser E fiquem com o Super Show de Felipe Veja a solidão Pois sou seu anjo Não posso viver sim Pra viver Não terei você Mas com o seu E será assim Até Eu morrer Valeu, pessoal, então Na Rio Branco Obrigado por tudo Obrigado, Botiá Obrigado, gente E agora vai, então, hein E agora vai, então, hein Oh, não diga Que sofri em vão Não posso fazer isso não Lutaria por você Mentiria por você Me queimaria por você Me queimaria por você Morreria por você Olhe em meus olhos Veja a solidão Pois sou seu anjo Eu sou seu anjo Alegria, alegria Com Doutro Cavaleiro Oferecimento Supermercados Assum